Oi, oi gente, eu sou a Rose e bem-vindos a mais um vídeo e a mais um dia quente por aqui. Bom, estamos na época de melancia, né? Não está nem dois reais no mercado, então eu resolvi aproveitar para fazer sorvete, que às vezes você compra uma melancia inteira, é muito, não dá conta, né? Com o tempo ela vai ficando meio passadinha, aí você já aproveita e faz o sorvete que pode ficar um tempão ali no congelador, no freezer. Esse sorvete de melancia, ele é um pouco diferente dos outros, ele é mais refrescante, sabe? Eu quis fazer uma receita que você sentisse bem o sabor da fruta. Para quem não sabe, eu mori há um tempo no Japão e lá sorvete de melancia é muito comum, principalmente no verão. E melancia é uma das minhas frutas prediletas, pode-se dizer que eu experimentei vários tipos de sorvete. E com base nessas experiências, eu desenvolvi essa receita de sorvete de melancia, onde o sabor da melancia fica extremamente concentrado. Sério, gente, esse é um dos melhores sorvetes, só vou querer ele agora no meu verão. Vamos aprender? Os ingredientes são os seguintes. Aqui temos dois quilos de melancia, que eu já cortei e tirei todos os carocinhos. Eu corto ela fininha, que aí fica fácil, né? Para visualizar os caroços e para tirar, não dá tanto trabalho como parece. E como eu não couro, né? Então eu já tiro a semente agora. Aqui tem uma caixinha de creme de leite, escolhe um com teor alto de gordura de preferência. Uma caixinha de leite condensado. Esses dois ingredientes, que são a liga neutra e o emulsificante, eu mantive na embalagem para quem não é acostumado a fazer sorvete ter uma ideia de como comprar. A liga neutra é em pó, vem nesses potinhos. E o emulsificante, ele é tipo uma pastinha. Eles vão entrar só na segunda etapa da receita, aí depois eu mostro para vocês. Uma pitadinha de sal, que sal com melancia combina demais. E outro ingrediente que fica muito bom com melancia, realça o sabor, é o limão. Vamos usar meio limão. Vamos começar? No copo do liquidificador, eu vou colocar toda a melancia. Pode colocar ela antes do leite condensado e do creme de leite, que como ela é mais de 90% formada por água, né? Então ela dissolve rapidamente. Eu não costumo coar, eu gosto das fibrinhas dela junto do sorvete. Se você quiser um sorvete mais refinado, pode coar. Olha, mesmo eu tirando tudo, ainda sobra alguma sementinha ou outra daquelas brancas aqui no meio. Mas aí é só retirar, não tem problema. O pior é as escuras, né? Que elas vão amargar o seu sorvete. O liquidificador está ficando bem cheio, mas não se preocupe que é só volume. Eu acho, inclusive, que eu vou bater um pouquinho para abaixar a melancia para poder adicionar o restante. Este é um sorvete que rende bastante, né? Então, se o copo do seu liquidificador não for tão grande, faz em duas vezes. Vou adicionar o leite condensado. E vocês acreditam que tinha três sementes que apareceram aqui? Sorte quando está batendo já aparece, aí você consegue retirar. Isso que eu cortei bem fininho, né? Porque às vezes você pega aquele pedação e fala, ah, não vai ter semente não. E tem. Então, tem que ficar bem atento para tirar. Pronto, o leite condensado foi. O creme de leite. A pitadinha de sal. E vou espremer o limão. O limão é bem a gosto, tá? Eu coloco meio assim, porque eu gosto, ele realça muito o sabor da melancia, mas tem quem não goste. Vamos bater mais um pouquinho? Aí eu já vou despejar a mistura do liquidificador no bol da batedeira. Que aí eu levo para congelar aqui e já batemos direto. Olha, apareceu uma semente flutuando ali, eu vou pegar. Uma ou outra acaba escapando, né? Então, agora leva para o congelador até começar a congelar um pouquinho nas laterais. Precisa estar bem gelado para podermos bater. Deixei o nosso sorvete algumas horas no freezer e aqui no lado você vê que começou a congelar. Então, já podemos bater. Aqui acrescento uma colher de sopa de liga neutra, é o pozinho, e uma colher de chá de emulsificante, que é o cremezinho. Agora vamos bater o nosso sorvete até ele aumentar o volume. Esse não chega a dobrar, a crescer tanto, por se tratar de um sorvete de fruta, né? De suco de fruta natural. Aí é um pouquinho diferente dos outros. Aqui eu peguei esses potes, que são desses sorvetes que nós compramos e sempre acabamos guardando, né? Para uma eventualidade e chega sempre a hora quando eu preparo os meus sorvetes. Esses potes são de um litro e meio. Vamos ver qual vai ser o rendimento, né? Nunca enche o pote até o topo, porque o sorvete dá uma estufada, né? Quando congela. Pronto, deu certinho. Dois potes de um litro e meio, três litros de sorvete de melancia. Maravilhoso! Vou colocar no freezer e esperar até amanhã para poder degustar essa delícia. Essa é a parte difícil de esperar. Mas ainda bem que eu sempre faço à noite, então passa rapidinho. Então, gente, olha aqui a consistência desse nosso sorvete. Ele tem uma consistência maravilhosa. E na boca parece que você está chupando a própria melancia, sabe? Fica muito bom. Olá! Oi! E hoje nesse dia bem quente, o que temos aqui? Sorvete de melancia. Duas coisas que eu gosto, sorvete e melancia. Então, tudo para dar bom, né? Nossa, você sente o cheirinho gostoso da melancia, o frescor, né? Deixa eu provar aqui um pedacinho. Olha! Nossa, que delícia! Ele refresca bastante e o sabor é bem acentuado. E o legal é que a textura que fica seria daquela parte da melancia, a parte de cima, aquela parte bem doce. Parece que é a própria fruta, né? Aham! Nossa, eu gostei muito isso aqui. É porque o teor de fruta, a concentração é bem alta, por isso que ele fica nessa consistência, né? Esse frescor, o aroma que você já sente rápido, é devido a bastante fruta. Muitas vezes você pega um sorvete de melancia, tem só o nome, que não tem nem gosto, né? Coloca lá, tantos por cento. É, tipo 2, 3% ou 0, alguma coisa. O picolé que a pessoa vai chupar e aparece o gelo na hora, né? É, porque tem mais decorante, né? E essência, não tem o sabor. Agora nós conseguimos o aroma da melancia, o frescor somente com a fruta. Esse sorvete vale muito a pena. Sério, se você quer refrescar no seu verão, faça sorvete de melancia, que você não vai se arrepender. E aproveita também a temporada da melancia, que tem bastante, aí você faz bastante sorvete, que é uma delícia mesmo. Ontem a melancia estava a 99 centavos, outro dia, né? Quando eu comprei, que foi para esse sorvete, estava a 1 real e pouco. Agora a gente está até 99 centavos. Então dá para aproveitar, fazer um montão de sorvete e curtir a estação. É, você faz para a família, para o vizinho, para todo mundo você faz sorvete. A melancia está muito barata, está em conta hoje em dia. Não sei a região de vocês, né? Aqui está bem baratinho. É, aqui está compensando demais. Então é isso, mais uma receitinha de sorvete. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever, deixar o like, seu comentário, que é importante demais. E para quem já faz parte da família, tudo isso também, né? Like, comentário, compartilhar e interagir conosco, que nós somos seus amigos. Então vamos ficando por aqui, um grande beijo. Um forte abraço. E até os próximos vídeos. Valeu pessoal, um... Vou pegar um pedaço aqui. Um... Hmm... Um...